Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes. Hoje a gente quer agradecer a todo mundo que vem acompanhando. Eu queria agradecer principalmente meus alunos e alunas que vêm se inscrevendo nesse canal, que vêm acompanhando e que vêm me incentivando a continuar fazendo esses vídeos. Gente, na verdade eu faço esses vídeos para vocês, para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Sejam os meus alunos que estão mais próximos, que eu estou ensinando eles diretamente as minhas aulas de arte, falando de Van Gogh, depende do próximo vídeo também falando sobre Van Gogh, falando um pouco do que eu tenho feito em sala de aula e dividindo com eles um pouco desse meu conhecimento do origami. E eu acho super legal quando os alunos vão além do que a gente está ensinando, eles vão além do que a gente está ali fazendo em sala de aula, eles vão lá, procuram, se inscrevam no meu canal, acompanham. E eu queria até compartilhar que ganhei uns origamis aqui, esse aqui é muito bonito, acho que nem eu consigo fazer um desse. Meus origamis são bem básicos mesmo, esse aqui é bem avançado, assim, pois é meu filho, eu ensinei os origamis para ele, hoje em dia ele faz origamis super complexos, faz surul e já me superou faz tempo, né? Mas eu queria agradecer muito aí os origamis e todo o incentivo que eu venho recebendo para fazer esses vídeos. E hoje a gente vai estar fazendo o origami da cigarra, o origami que eu gosto bastante. E aí eu fiz o origami e aí eu fiz uns olhinhos aqui, desenhei, cortei e coloquei aqui, aí quem quiser fazer os olhinhos também fica aí. Então vamos lá fazer a cigarra, bora lá! Bom gente, vamos lá começar esse origami. Normalmente a gente não começa assim, eu falo assim para os meus alunos fazendo o formato de losango, aqui meu bandeira do Brasil, então vamos lá, ponta de baixo com a ponta de cima. E aí a gente forma aqui o triângulo, eu sempre falo para passar bem o dedo aqui, para ficar bem marcadinho. E aí outra marca, uma outra dobra que eu faço bastante com os meus alunos, é que estão a dobra de marcação, então de um lado para o outro. E a gente forma de novo um outro triângulo, mas aqui é só uma dobra de marcação, então dobrei, marquei, e aí na verdade aqui eu desdobro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as pontas que estão aqui na lateral e aí me ajudando aqui, ficou uma linha bem aqui no meio, né? E aí eu vou me orientar pela linha daqui. Lembra um pouco o origami do gato, esse comecinho. Então as duas pontas que estavam abertas, aí eu vou trazê-las aqui para o centro. E aí eu fiz aqui, né? Essa parte. E agora parece um pouco o origami do gato, porque essas duas pontas que estão para cima, eu vou pôr elas para baixo e aí eu vou deixar um pouquinho aberto. Aqui, ó, parece muito o origami do gato, assim, para quem fez o origami do gato, é bem parecido. Para quem não sabe, ou quiser fazer, no meu vídeo tem um vídeo falando só do origami do gato e do cachorro. Então a gente fez aqui, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma ponta. Tem as duas pontinhas daqui, né? A gente vai descer só uma delas, deixar mais ou menos, ó, tá vendo? Deixei um espacinho de quase um centímetro aqui. Então eu dobrei uma, deixando um espaço aqui, né? Dobrei uma. E aí a gente vai dobrar a segunda. Eu acho esse origami muito bonito, essas camadas que ela tem, certo? Então, dobrei uma, dobrei duas, deixei um espaço aqui também, ó, tá? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar para trás. Então essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou dobrar aqui para trás. E aqui eu vou dobrar para trás também. Tá? Então fica assim, ó, aqui atrás, ó, como é que fica, ó. Então eu peguei essas abas que estavam abertas, dobro para trás, fica assim. E aí eu dobro. E aí se eu quiser eu faço os olhinhos, né? Aí eu recorto e colo, que nem eu fiz essa aqui, ó lá. Fiz aqui sem olhinho e aqui com olhinho. E é isso, gente. Esse é o origami da cigarra. Eu gosto bastante desse origami. Então se você quiser fazer os olhinhos depois de eu cortar, vocês podem fazer. Gente, deixe seus comentários, deixe sugestões aí para os próximos vídeos. Deixe o seu joinha, seu likezinho. Não custa nada, é só apertar o botãozinho, então aperta lá o joinha. Deixe seus comentários. E, gente, obrigado aí pelo carinho, gratidão pelo incentivo, gratidão pelos origami que eu ganhei, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. 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 Obrigado.